3, 2, 1, com vocês cantando e emocionando, o Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Daqui pra frente é proibido ficar parado. Simbora dançar! Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Sejam bem-vindos ao show de Washington Luiz e Fabiano. Legenda Adriana Zanotto